CAPÍTULO IX DOS DÉBITOS SEÇÃO I DO PARCELAMENTO Artigo 138. Poderá ser concedido, pela Diretoria do Crefito, mediante requerimento do interessado, o parcelamento de débito, desde que atendidas as seguintes condições. Inciso I. Ser o débito relativo ao exercício anterior, e não se encontrar em cobrança judicial. Inciso II. Estar o devedor kit de suas obrigações pecuniárias referentes ao exercício em curso, na data do requerimento, e Inciso III. Estar o devedor em pleno gozo de seus direitos profissionais. Artigo 139. O requerimento do parcelamento de débito, é dirigido ao Presidente do Crefito e instruído com um termo de confissão de dívida e compromisso de pagamento, firmado em duas vias, pelo devedor, com firma reconhecida. Artigo 140. O parcelamento de débito, é limitado ao máximo de 10 parcelas, vincendas consecutiva e mensalmente. § 1º. O inadimplemento de qualquer parcela, na data de seu vencimento, importa no vencimento das subsequentes. § 2º. Sobre o saldo devedor incidirá, mensalmente, juro de mora de 1% ao mês. Artigo 141. É vedado o deferimento de parcelamento de débito mais de uma vez ao mesmo devedor. Seção II. Da cobrança judicial. Artigo 142. O Crefito relacionará, anualmente, até 28 de fevereiro, em livro próprio, livro da dívida ativa da Fazenda Pública, o devedor inadimplente do exercício anterior, e o débito correspondente, visando a propositura da medida judicial competente, quando for o caso, a partir de 1º de março, nos termos do Decreto-Lei nº NOV-E 60, de 17 de dezembro de 1938. § 1º. Proposta medida judicial, o débito somente poderá ser liquidado em juízo. Artigo 143. A cobrança e o pagamento de obrigação pecuniária do exercício, independem da quitação de débito relativo ao exercício anterior, inclusive do relacionado na dívida ativa da Fazenda Pública, ou em cobrança judicial. Parágrafo único. O pagamento feito nos termos deste artigo, não importa na quitação de débito anterior por ventura existente. Capítulo 10. Da restituição de importâncias. Artigo 144. A restituição de qualquer importância indevidamente paga o cofito, ou acrefito, é obrigatoriamente autorizada pelo respectivo presidente depois de reconhecido, o crédito contra a autarquia. Parágrafo 1º. A restituição poderá ser promovida exemplo ofício, ou a requerimento do interessado. Parágrafo 2º. A contabilidade reconhecerá previamente, no processo de restituição, o crédito contra a autarquia, indicando a origem, e a natureza do crédito contabilizado, o valor e a data do registro contábil, e o nome do credor. Artigo 145. É vedada a restituição de qualquer importância antes de registrado, o respectivo recebimento pela contabilidade. Artigo 146. O processo de restituição, sempre que possível, será instruído com o comprovante do pagamento da importância cuja devolução é reclamada. Parágrafo único. Na falta do comprovante referido neste artigo, o interessado indicará em seu requerimento a data do pagamento, o valor pago, e o agente recebedor. Artigo 147. A restituição de qualquer importância indevidamente paga prescreve no prazo de 5 anos contados da data do registro contábil do respectivo recebimento. Artigo 148. A restituição de qualquer importância amigos com o private sector, o que osiembros têm un DANOM LINE das Brys. Obrigado.